Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilian Sommelier, aqui da Hermigino pra quem ainda não me conhece. Hoje a gente vai falar desse exemplar aqui. É o vinho tempo da Vinicola Cainelli. Ele é um blend feito com as uvas Cabernet Sauvignon, Ancelota e Marcelin. Bacana, né? Pessoal, esse rótulo aqui da Vinicola Cainelli, ele foi feito em homenagem aos imigrantes italianos que na época vinham pra cá pro Brasil através de barcos como esse estampado aqui no rótulo deles. Pra quem não sabe, a Vinicola Cainelli tem raízes muito fortes na cultura italiana, pois toda a família, toda a tradição da família veio através da cultura italiana. Falando um pouquinho mais da linha Tempo, pessoal, ela traz em todos os rótulos dela a homenagem a essa essência da cultura italiana. Cada rótulo deles tem uma estampa e um desenho diferente, que significa algo muito importante, um marco feito na história e na cultura da família Cainelli. Falando um pouquinho mais, pessoal, da linha Tempo da Vinicola Cainelli, esse blend aqui, ele é super equilibrado, tem taninos macios e é um vinho bem encorpado, tá? A harmonização dele seria muito interessante com hambúrguer de carne bovina ou carnes vermelhas em geral. Ele é um vinho, pessoal, que como ele é encorpado, ele se dá muito bem com pratos também mais encorpados. E pra finalizar, eu queria falar pra vocês também que são pouquíssimas garrafas feitas deste vinho e elas são todas numeradas, ó. Por exemplo, essa garrafa aqui é a 062. Atrás, vocês podem ver no rótulo que elas são todas numeradas, ou seja, é um cuidado a mais que o produtor tem com o produto dele. Bom, é isso, pessoal. Pra quem quiser provar essa maravilha, esse vinho espetacular, tem no site da Amivino, www.amivino.com.br. Qualquer dúvida, eu, Lilia, estou à disposição pra ajudá-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho